Juju todinho, agora vai fazer um feijãozinho de cria, né? Pega aí, caiu, caiu, pega, mulher. O peito, mulher. A gente veio aqui catar essa parada das meninas, ó. A noite lá delas, lá de cria, lá, né? A gente lançou vários sinos aqui. Vamos levar para lá o referente que elas pediram, senão elas me batem. Tem uns doces aí, né? Não vai rolar, né? Vamos levar. E aí, como é que estão as coisas? Gente, aqui é Nemo, ó. Do Procurando Nemo, ó. Alvivaço para vocês. Tem vários peixitos, tá? Vários, 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 vários. Olha o Nemozinho. Esse é mais estourado, né? O Nemo. Mas tem outros. Aqui é pirata. Ali é um camarão enorme. Um camarão gigante. O que é, Titina? É o dia do meu peixão. Ô, Titina, você não tá sabendo ser feliz, Tina. Já tá comendo pão. Tá procurando um problema, Tina. Por que você não vai passar uma casinha com as meninas? Gente, olha a arte ainda essas horas, cara. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Ele é se calhar. A estrela tá um frio danada. Olha pra ir, véi. Eu quero mais aqui. É um hambúrguer de doce, hein? Gente, pega logo o X. Vai acabar tudo, Sofia. A gente nem... Valentina, eu tô falando contigo. Tu parece que ia mostrar. Tu vai cair com a Lilica. Olha, Valentina, eu vou falar contigo. Tu vai cair com a Lilica. Tu parece que vai estar imitando arte. Gente, tá uma pata... Tá um carnaval isso aqui. Tá uma pata quadra. Isso aqui tá uma areireia. Tá maior rock and roll isso aqui. Uma zona. Desce daí, garota. Tu tá louca? Desce, garota. Já tem... Esse rolê já não tá mais... O rolê já não tá mais dando certo. Vocês já viram aqui, né? Vocês vão dormir aí. Vocês vão insistir aí com essa loucura de vocês. Gente, por que vai tirar ela? Porque a gente tem que arrumar. Gente, foi o que aconteceu. Cadê o sol? A gente quer tá com esse chapéu. Eu quero saber cadê o sol. Tchau, 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 tchau Tchau.